E aí, meninos, e aí? E aí, meninos, taiobinhas do meu Brasil, como é que vocês estão? Tudo bem, a Miss Taioba tá aqui, ó, hoje, pra dar uma dica novíssima pra vocês. Quer dizer, não tão nova assim, mas que tá voltando, né, Renata? Eu sou uma anjo-osperma que vai te passar todas as informações sobre sarampo! E a revolta da vacina tá ajudando essa doença a se disseminar no nosso país, hein? Mas quer saber disso? Então, espera aí um pouquinho, que nós já vamos falar esse conteúdo pra você. Então, puxa a vinheta! E pra começar, não se esqueça de dar o joinha, se inscrever no canal, acompanhar as nossas paródias e todas as outras doenças que nós publicamos aqui pra vocês! É isso aí! Bora falar de sarampo, Juan? Vamos falar de sarampo! Sarampo é uma doença viral, cujos sintomas são manifestados principalmente na pele e mucosas. Você percebe que está com sarampo quando observa pequenas manchinhas e feridas espalhadas por todo o corpo? Essas feridas também trazem uma reação alérgica, que são as coceiras que incomodam, né, Juan, várias partes do corpo. O sarampo, ele parece muito com a catapora. Existe uma diferença. Normalmente, essas pústolas, que são essas manchinhas que saem água, começam no rosto e depois se espalham pelo corpo, no caso do sarampo, tá? Só que existe uma característica muito marcante do sarampo, que é o seguinte, o Brasil era um país considerado livre do sarampo. O sarampo, ele é extremamente grave, porque diferente da catapora, ele atinge de maneira mais rápida a pele, causando um pouco maior de hemorragias e inflamações na pele, o que vai fazer com que o corpo responda de maneira mais acelerada, produzindo febre alta. Então, o grande problema do sarampo é a febre alta, né, Renata? Que chega acima de 40 graus. E o corpo humano, vocês já sabem, não pode ter febre acima de 40 graus. Vocês sabiam que febre pode matar? Uhum! Se o seu corpo tem enzimas que trabalham a 37 graus, 37,5 no máximo, elas vão desnaturar e todas as reações fisiológicas do seu corpo vão ser interrompidas. É isso aí. Então, febres altas demais podem causar convulsão, desmaio e morte, caso não sejam controladas. Então, esse é o grande problema do sarampo. Mas, Renata, por que o Brasil não é mais um país livre do sarampo? Porque existe um grupo que está se disseminando, principalmente nas redes sociais, chamado Grupo Antivacina, que divulga mundo afora que vacinar-se é pegar a doença. Tá certo isso, Juan? Não, tá certo, gente. A vacina é a melhor forma de profilaxia que a gente conhece até hoje. E a gente não pode deixar com que o sarampo volte para o Brasil e se espalhe pelo Brasil. Por quê? Milhares de pessoas morrem por ano de sarampo em outros países. E no Brasil isso não acontecia mais, porque a vacinação é ótima. Só que as pessoas têm que se vacinar. Têm que vacinar crianças, ok? Então, a vacinação é a melhor forma de proteção contra o sarampo. Tudo bem? Vocês sabiam que na Revolução Francesa, Napoleão veio aqui até a região das Américas e, com isso, seus soldados trouxeram a doença sarampo, que dizimou quase 90% da população latina. Que absurdo! É isso aí. Então, como é a doença viral, ela é transmitida de maneira muito fácil. Se você tem alguma dúvida sobre sarampo, deixa um comentário aqui para a gente. Se você tem alguma dúvida sobre vacina, deixa um comentário aqui para a gente que a gente vai responder. Lembre-se que sarampo manifesta essa irritação na pele e causa problemas respiratórios gravíssimos, viu? Também. É. Não só na pele, né? Ela pode ir em todas as mucosas, né? Então, fique ligado. Siga essas dicas e vacine-se. Não deixe para depois, tudo bem? A vacina é o antígeno enfraquecido ou morto. Ele vai manifestar alguns sintomas muito brandos de uma reação que o seu corpo vai produzir contra a doença. Que seriam anticorpos, né, Juan? É isso aí. Mas ele também não vai produzir esse tantão de anticorpo, tá? Então, fica ligado que vai vir depois uma dica só sobre vacina para vocês. Até mais. Tchau, tchau. Vacine-se.